Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o grande dia! Hoje é o dia da finalização da nossa mala de patchwork. E eu sou a Ana Margareth e eu vou mostrar pra vocês hoje os acabamentos finais. E vamos desvirar a nossa mala e ver como que ficou o resultado. Então bora lá! Quero mostrar pra vocês o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos colocar o viés. E eu como fiz o fundo da nossa, o forro da nossa bolsa com o sintético, o nylon 600, o correto é nós usarmos o viés boneon, que ele é próprio para o acabamento sintético. Se você for usar uma tricoline, você pode usar o viés de algodão, que não tem problema nenhum, o viés pronto. Agora, você pode me perguntar, gente, e aí? Eu não tenho nenhum e nem outro da mesma cor. Eu escolhi um forro e nesse forro eu não encontrei um viés que bata lá a cor, ou eu não quero colocar, ou eu quero colocar um viés da mesma cor. Você pode cortar uma tira de tecido, aproximadamente aí quatro, quatro e meio de largura, uma tira bem comprida. O que vai acontecer? Essa tira, ela não é cortada no viés. É uma tira reta no tecido. A diferença entre uma tira reta e uma tira cortada no viés é que o viés a gente corta enviesado, né? O nome mesmo já diz. Quando a gente corta uma tira reta, você vai usar ela como um debrum, né? Que ele vai fazer o mesmo efeito do viés, porém, ele não vai ficar assim perfeitamente encaixado. Mas ele fica assim muito bom. E como é um acabamento interno, perfeito. Faça que vai dar super certo. Tá bom? Vamos lá para os nossos acabamentos, então? A última etapa da nossa bolsa. Nós vamos usar os clipes novamente, né? E aí, você vai dobrar ligeiramente essa pontinha do viés, né? Uma dobradinha apenas, não tem necessidade. E você vai observar que bem aqui no meio, no centro, a gente tem uma marca, olha. A gente tem uma marca certinha. Parece uma marca um pouquinho mais transparente. E é exatamente ela que você vai dobrar e vai fazer. Porque o que que acontece? O viés borneon, ele não é... as dobras dele, é apenas uma dobra. Então, você passa apenas uma costura. A forma de colocação é diferente do viés de algodão, tá? Então, faz uma pequena dobra. Eu vou colocar um pouquinho pra frente aqui do... do zíper, né? Pra não ficar tão grosso. Mais grosso do que já está. E aí, olha, a gente vai distribuindo e clipando, né? Esse viés. Todo clipado. Prontinho pra ir pra marca. Agora, eu vou sim usar... Nós vamos fazer aquela forcinha que a gente já fez outra vez, né? Todo mundo aí firme aí no seu... Na sua academia pra começar a fazer bolsa. Pra começar a fazer mala. Eu vou usar, né, esse... Meu... Desmanchador. Porque, às vezes, o que que acontece? Os dentinhos da máquina... Às vezes, eles puxam um pouco, tá? Então, é uma forma de você afirmar aqui, ó. Não faça muito na beiradinha. Pra você ter certeza que tá pegando do outro lado. Primeira parte concluída. Primeira parte concluída com sucesso. Vamos lá pra segunda. Repetir o mesmo processo. Então, pessoal. Estão curiosos? Vamos lá? Agora é o grande momento, hein? Momento esperado. Vamos desvirar a nossa peça. Ela ficou com acabamento muito bom. Olha, tá perfeito. Você vai abrir ela totalmente. E vamos lá. Você viu? Que mesmo a gente não cortando com tesoura de picotar, o que dá o acabamento, realmente, é o viés. E ela ficou bem firme. Olha que bolsa maravilhosa. Né? Ficou com uma alça ótima. Aqui nós temos o bolso. Olha, o bolso aqui, sem o zíper. O bolso com o zíper. Agora a gente pode abrir e fechar. Olha, sem problemas. Né? Pra aquilo. Chave, um celular. Algo que você tenha que deixar sempre à mão. Então, o acabamento com os dois zíper. Veja a diferença que faz o acabamento com o sintético, né? Onde fica o zíper. Fica mais reforçado. E essa é a parte interna, tá? Se você quiser, você pode colocar um bolso. Eu optei por não colocar, porque nós já temos os dois bolsos externos. Mas se você estiver fazendo no tricoline, por exemplo, pode sim. Colocar um bolso aqui internamente, tá? Ou pode colocar um de cada lado. Fica a seu critério. Certo? Você vê que a bolsa, olha, mesmo vazia, ela ficou uma bolsa encorpada. Ela terminada, né, acabada, ela ficou, olha, com... Trinta e seis e meio. Ah, vamos colocar trinta e sete. Ela ficou com trinta e sete por... Vinte e quatro de altura e... Aqui, né? Começando aqui. Dezenove de largura. Tá bom? Então, é isso, tá? Usando os materiais que nós usamos aqui... Ela ficou, né, muito resistente. Vamos dizer que você quer fazer ela um pouco mais simples, né? Pra você ter um pouco mais de margem pra você trabalhar com valores, né? Nós temos também o outro tamanho, você pode estar fazendo um kit. Tá? Essa, por exemplo, é um tamanho maior. Né? Em termos de material... É... E trabalho... É o trabalho é praticamente o mesmo, né? O que vai aumentar é o tamanho. Porque o patchwork é o trabalho da peça, né? Nesse caso aqui, eu já fiz um quilt de ondas, que ele é um pouco diferente, né? Olha, ele é um quilt feito com ondas. Mas também tem bolsos internos, tem alça de couro, já tem ribite, já tem a parte de ferragem. Toda vez que você agrega ferragem à sua peça, você também agrega valor. Então, uma peça com ferragem e sem ferragem tem valores diferentes, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma peça com 52 centímetros. É uma peça bem grande. Inclusive, gente, tem um detalhe bem interessante. Antes de fazer o curso, de montar o curso pra vocês, eu fiz uma pesquisa pra ver qual que é o tamanho de uma mala de mão pra você levar quando vai viajar de avião, por exemplo. Então, o máximo que você pode fazer de comprimento é 55 centímetros e na altura, também, o máximo são 35 centímetros. E essa aqui tá com 30 centímetros. Então, tem um tamanho também que é legal você procurar. Você, de repente, pode fazer um kit, você pode fazer uma mala grande, uma média, uma pequena. Você pode fazer uma menor do que essa, por exemplo, e ser uma... como se fosse uma frasqueira, né? Então, vai ficar um conjunto muito lindo, muito bacana, que agrega muito valor e que você pode vender aí com uma faixa etária aí de uma bolsa mais ou menos nesse tamanho de 250 a 300 reais. Uma bolsa pequena, uma bolsa dessa que é maior de 350 até 500 reais. Então, você fazendo um kit com uma menor, por exemplo, você pode ter um valor, né? Aproximadamente aí já de mil, mil e duzentos reais e que você consegue vender, por exemplo... Olha, se você levar o kit, você consegue o valor do pacote melhorado pra pessoa. Então, eu acho muito interessante você aproveitar tudo que você tem de material e fazer as suas bolsas, né? E fazer muito sucesso. E quem gostou das nossas dicas, das nossas aulas, né? Sigam, nos sigam nas redes sociais, nós vamos estar em breve com muitas novidades. Então, eu espero vocês. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.